Eu não tenho ilusão, eu não tenho esperança, eu quero amor feio em mim. Eu adoro palmas, nós vamos combinar? E bater só quando vai suportar. Briga no pego. Encontrei meu marido às três horas da tarde com uma dor oxidada. Tomava um guaraná e ria os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que eu nunca suspeitei conhecer. Voaram três dentes e gritei. Esmorrei-os e gritei. Gritei meu honro a corrente de provérbios. Ajuntou gente, escureceu o sol. A poeira adensou com fortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, nas cinturas, sem reter. Peixe piranha. Peixe pior, fêmea ofendida. Ui, vá, vá. Gritei, gritei, gritei. Até que até exaler-se. Quando não fude mais, fiquei rígida. As mãos na garganta dele e nós dois petreitados. E eu sem tocar o chão. Quando abriu os olhos, as mulheres abriam malas. E tocando, me pedindo graças. Desde então faço milagres. Ai, meu Deus. Zena, era o seu nome, né? Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada. Janela jeca, de azul. Eu pulo você para dentro e para fora. Monto o cavalo em você e eu pés varro no chão. Janela sobre o mundo aberto. Por onde vi o casamento da Anitta esperando o neném. A mãe do Pedro urinando na chuva. E por onde ouvi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai. Minhas inflações com a sua filha são as melhores possíveis. Hoje já venha na contravela brincadeira de ladrão. Clara boia na minha alma. Olho no meu coração. Ah, vamos relaxar, né? Eu já tive perdida. Uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela com perfil. Eu sabia uma moedinha e não sei mais. Quando a vida dá folga, eu pego aquele a soleira, o portal, o jardim, mas a casa. O caixão de janela e aquele rosto de banda. Tudo impossível. Tudo de outro tono. Tudo de tempo e vento. Então me dá choro horas e horas. O coração amolecido com um fio na cauda. Ai. Isso aqui é pra gente lembrar dos dedos de juventude. Isso se chama O Vestido. Ai, lembro. No armário do meu quarto, escondo de tempo e praça, meu vestido estampado em fundo preto. É de seda macia desenhado em campanulas vermelhas. A ponta de longas astros delicadas. Eu o quis com paixão e vesti como um rito meu vestido de amante. E como eu cheiro nele meu sonho, meu corpo rido. É só tocá-lo e volatiza-se a memória guardada. Eu estou no cinema e deixo que me segure a minha mão. De tempo e praça, meu vestido me guarda. Nossa, tá aí. Quantos anos. Se lembram, né? Que quando segurar na mão era uma aventura, né? Esse poema lembra esse tempo, né? Ai, cigana, ciganinha, ciganinha, meu amor. Quando escutei essa cantilha, era hora do almoço há muitos anos. A voz da mulher cantando vinha de uma cozinha. Ai, ciganinha. A voz do bambu rachado continua timida, esgalhizada e linda. Viaja pra dentro de mim, o meu ouvido cada vez melhor. Canta, canta, mulher. Vai por mim no cristal. Canta mais. Canta que eu acho minha mãe. Meu vestido estampado. Meu pai tirando boia da panela. Canta que eu acho minha vida. Dona doida. Nó. Uma vez, quando eu era menina, choveu um grosso, um troco ar de clarões. Exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos filhos. Minha mãe, com quem sabe que vai escrever um poema, falou decidida e inspirada, chuchu novinha, cu e gole de ovos. Fui buscar os chuchus, estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me arrupa-corda, riu de dona tão velha, com sobrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida, então, só melhora quando chove. Obrigada. 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 aparece lá uma formiga de asa e eu apronto aquele escândalo me diz com que cara que eu volto com o seu corpo bom mas ele está lá para isso isso o que? tchauzinha, Catarina, tchau esse puxa-puxa está com gosto de coco mater dolorosa mater dolorosa esse puxa-puxa está com gosto de coco a senhora pôs coco, mãe? que coco? nada teve festa, quando a senhora casou, teve demais o que ele teve então? nada não, menina casou e pronto só isso? só e chega uma vez fizemos um piquenique e ela fez bola de carne para a gente comer com pão eu lembro a volta no rio e nós na areia era domingo ela estava sem fadiga e me respondia com doçura se for só isso o céu está perfeito eu preciso de um bater papo também tá ótimo eu não me faço se for isso não você vai fazer na vida agora neurolinguística quando ele me disse ô linda pareças uma rainha foi ao cúmice do ápice mas segurei meu desmaio aos 60 anos de idade e 20 de casta violência quero estar bem acordada caso ele fale outra vez se é demais acho que a gente errou a gente pode começar um pouco né até a gente que a gente podia começar um pouco né pessoal pode gente olha é o seguinte as meninas que estão com as camisetas da tua vão passar com os papéis e as canetas eu pedi a gentileza que vocês anotarem as perguntas a gente vai trazê-lo pra cá tá bom? mas é tá aí? Oi é? eu passo é? posso? tá com esse telefone? mas pro profundo desculpa então alguém começa? a coisa que eu mais adoro é ver a cara do Zé enquanto as meninas é uma maravilha isso eu me tô mostrando a cara pois é as meninas é que eu mais que me deixe é eu penso